Fala player, beleza? Will aqui, você está no canal City Games e hoje eu trago para vocês a suposta data de lançamento do Xbox Series X, exatamente. Antes de continuarmos, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho e se o vídeo foi bacana, contribuiu para você, não esqueça de compartilhar e dar o like ali no final do vídeo. Player, a data de lançamento do Xbox Series X pode ter sido vazada pela Microsoft hoje, vazada entre aspas. Por quê? Todos sabemos que o novo Xbox, assim como o Playstation 5, está previsto para ser lançado mundialmente em algum momento da temporada de férias dos Estados Unidos, que seria entre novembro e dezembro deste ano. No momento dessa notícia que saiu no site Comic Book, esta data que falaremos a seguir é a data mais especulada sobre o lançamento do próximo console da Microsoft. Se isso mudar amanhã ou não, não sabemos, já que amanhã a gente vai ter um evento onde a Microsoft vai mostrar os jogos ali do Xbox Series X. Então, o que aconteceu? A Microsoft e a SEGA confirmaram que o jogo Yakuza Like a Dragon será um título de lançamento para Xbox Series X. Por que isso é relevante? Porque hoje, exatamente hoje, eles vazaram, eles anunciaram, e isso saiu na listagem, da Microsoft Store, que esse jogo da Yakuza será lançado no dia 13 de novembro. Se é um jogo de lançamento vai ser lançado no dia 13 de novembro, dá a entender exatamente isso. E tem outro ponto, se a gente levar em consideração, a Microsoft sempre lançou os seus consoles no mês de novembro. Exatamente. Então, vamos lá. Se a gente pegar a retrospectiva, o Xbox One foi lançado no dia 15 de novembro de 2001, o Xbox 360 foi lançado no dia 22 de novembro de 2005, e o Xbox One, que é a geração atual, ele foi lançado no dia 22 de novembro de 2013. A grande questão é, Yakuza Like a Dragon será de fato um jogo no lançamento, como eles informaram? Ou, simplesmente, vai ser um jogo de canela de lançamento? Ele não vai ser um jogo, vai ser um jogo ali que ele vai sair, que também ele vai sair para Xbox One X, que é a geração atual, mas a gente não sabe se de fato, né, eles vão manter o que eles disseram que será um jogo no lançamento do Xbox Series X. Então, o que leva a crer? Se ele não for lançado exatamente no dia 13 de novembro, existe grandes chances dele ser lançado, né, de ele ser anunciado e ser lançado no dia 20 de novembro, que é muito próximo à data dos lançamentos anteriores, né, o Xbox, repetindo, o Xbox One dia 15 de novembro, o Xbox 360 dia 22 de novembro, o Xbox One também ali no dia 22 de novembro. Então, galera, vamos ficar atento aí, amanhã a gente vai ter o evento da Microsoft, falando um pouco dos jogos, eles vão também passar outras informações, acredito que de hardware, eu não sei se eles de fato passarão a data de lançamento e o valor, que eu acho que dificilmente eles vão revelar o valor do console no evento de amanhã. Então, a gente vai ficar ligado no evento de amanhã, vamos ver o que a Microsoft vai trazer de novidade e eu trago aqui para o canal para vocês, beleza? Então, players, fiquem com Deus, valeu e fui! Tchau, tchau!